Mas aqui um papel só, alemão tem o seguinte Mas mete bala no nem, no coelho, no coelho, no coelho, no coelho, no coelho também Somos comando vermelho, pra você eu só lamento Já tomamos dó de tuco, faz bem que é o juramento Mas aqui um papel só, alemão tem o seguinte Mas mete bala no nem, no coelho também Mas mete bala no nem, no coelho também Mente bala no nem, de AK-47 Mas mete bala no nem, no coelho também No coelho, no coelho, vem, no coelho também Vem Somos comando vermelho, pra você eu só lamento Já tomamos dó de tuco, faz bem que é o juramento Já tomamos dó de tuco, faz bem que é o juramento Até novo, mané Até novo, mané Mas mete bala no nem, no coelho também Mas mete bala no nem, no coelho também Mas mete bala no nem, de AK-47 Mas mete bala no nem, de AK-47 Mas mete bala no nem, no coelho também No coelho, no coelho, no coelho, no coelho também Somos, somos comando vermelho, pra você eu só lamento Já tomamos dó de tuco, faz bem que é o juramento Já tomamos dó de tuco, faz bem que é o juramento Mas aqui um papo é um só Alemão tem o seguinte O banco é uma de certo Mas se esquece das origens O nasceu da judaria Manca da vacilação Matando até inocente Traindo o próprio irmão O não tem disposição Por isso fecha errado Quero ver tomar no peito E não no golpe